Com vocês, a melhor banda de todos os tempos da última semana E em paz, o gênio da última hora É o idiota do ano seguinte Último novo rico É o mais novo pit-it A melhor banda de todos os tempos da última semana O melhor disco brasileiro de música americana O melhor disco dos últimos anos de sucessos do passado O maior sucesso de todos os tempos entre os dez maiores fracassos Não importa a contradição, que conta a televisão Dizem que não há nada, que você não se acostume Cala a boca e aumenta o volume e entra As músicas mais pedidas Os discos que vendem mais As novidades antigas Nas páginas dos jornais Um idiota em inglês Se é idiota, é bem menos que nós Um idiota em inglês É bem melhor do que eu e vocês A melhor banda de todos os tempos da última semana O melhor disco brasileiro de música americana O melhor disco dos últimos anos de sucessos do passado O maior sucesso de todos os tempos entre os dez maiores fracassos Não importa a contradição, que conta a televisão Dizem que não há nada, que você não se acostume Cala a boca e aumenta o volume Os bons meninos de hoje Eram os rebeldes da outra estação O ilustre desconhecido O ilustre desconhecido é o novo ídolo do próximo verão A melhor banda de todos os tempos da última semana O melhor disco brasileiro de música americana O melhor disco dos últimos anos de sucessos do passado O maior sucesso de todos os tempos entre os dez maiores fracassos O melhor disco dos últimos anos de sucessos do passado